Muito boa noite a todos. Damos nota à opinião pública que este sábado o Sr. Presidente da República deixa o país com destino aos Emirados Árabes Unidos para uma missão oficial de alguns dias. Em concreto, o Presidente João Lourenço vai a Abu Dhabi, a capital política dos Emirados Árabes Unidos, para participar da Semana da Sustentabilidade, um fórum dedicado ao ambiente e que o governo emirati promove todos os anos, mais ou menos, neste período. O Sr. Presidente da República terá participação no dia 17, terça-feira portanto, num painel reservado a um debate sobre o acesso à energia limpa, disponível e de confiança e o quanto isso é crucial para o desenvolvimento do continente africano. Nesse painel vão estar igualmente a participar os Presidentes da República da Zâmbia, do Uganda e da Tanzânia. Lembrar muito a propósito que esta é a segunda vez que o Chefe de Estado angolano é convidado a exprimir as suas ideias sobre um mundo mais sustentável na capital dos Emirados Árabes Unidos, tendo a primeira vez ocorrido em janeiro do ano de 2019. Muito boa noite.